É a única coisa que eu tenho que é ótima, a única coisa ruim dele que não é monte coisa. Ai, eu ai. Ia, cadê você? Você me dá um bairro aí. A pilha fica parada, não se parada, não se pega aí. Não, tá na água, eu quero te pegar na água pra ver se roubou. Ah, mas tá na água, ué. Fica em cima, vem em cima. A má no fundo, né? No fundo? Tem que aprender a pegar. Ah, tá, entendi. Tipo que vai acontecer uma coisa que você tá lá no... Ih, meu amigo tá me ligando pra eu voltar. Tem que rir, gente. Ah, botão espera aqui. Vamos lá. Oi. Meus amigos queriam que eu joguei eles na planeta, sabe? Ah, tá. Sabe qual a ração do... 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 Rex. É Rex. O ovo de Rex. Do gate zao é Rex. Aham. Será que vocês com a ração normal também aumentam alguma coisa? Não, o ovo mesmo. Não deve fazer diferença nenhuma, não. Mas cara tá me chamando de pessoa. Quer entrar também? Pode jogar mais gente. A gente já conhece um pouco o meu jogo. Qual? Um Tornet. Um jogo de sobreviver. Cê sabe? Ah, tipo esse daqui. Sim, mas tipo, né? Montar barras, esse curso não. Cê tem que pegar o limite de sobreviver dos caras que vai tentar se matar também. Não, não tem. Sobreviver dos caras que vai tentar se matar e... sei lá. Ou porque o Ven... não. É, o Venom, o Monark, o Malenda e tal. Os Crafts já gravou. E teve muito sucesso no canal deles. E nós podíamos começar a fazer uma série, sabe? A B agora é a essa do... Tinha que pegar ser a série. Tê que pegar ser a série do... Pô, pode jogar na água. Pespira de jogar na água. Vem pra terra firme. o bicho aqui vai para o jantar está a mina ah, está a minha maçã, você me roubou minha maçã nossa, que eu acho que ela ia cair na água eu quero dar uma olhadinha, como é que ela está novamente eu quero dar uma olhadinha se você gostou, eu posso te dar conta de hoje estou gostando porque os caras já estão começando a fazer dúvida o que eu estou vendo aqui de prime mint para fazer prime mint o que eu quero precisar, eu acho que a gente não acha mais lúcido não acha? o problema é que ele não tem ele não divulgaram o local de responder mas também é raro mas também é raro e ele não tem local mas também quando tiver vai dar só 120, 30, 40, 50, 190 é é podia ter um aqui imagina se a gente achasse um tipo dentro da nossa base você lembra? se a gente chegar na nossa base a gente sai e deslocar se não gostar, a gente volta pro lá é, eu vi lá que você posta um monte de vídeo eu vi lá com 111 eu vi eu vi eu vi eu vi eu vi é, eu tenho vídeo até o final do mês que vem lá no até o final desse mês já tem e mais até lá tem um monte lá não é mas ninguém quebra o encanamento não é, mas eu acho que eu vi que você tentou fazer o encanamento dele mas não deu muito certo não é, porque tem que fazer é, porque eu queria fazer ele reto mas esse aqui tá reto, pô agora tá reto, é porque eu tentei fazer só que eu não consegui fazer eu tinha que ter puxado ele mais pro lado abri, quebrei oi você consegue quebrar esse daí ah não é, porque tipo eu peguei ele daqui ó tá vendo é que eu, é que eu vim desde a casa virando assim junto com a águia tipo eu peguei reto daqui ó pra ver eu peguei reto assim eu coloquei onde tava dando aí eu peguei mais ou menos no meio então agora daqui dá pra gente dá pra botar dentro da casa dá pra botar nos outros lugares o nome da crib é pão de queijo ah, porque você mandou de novo pra pão de queijo não, mas daí é o nome oficial o que quer fazer? não tem mais pedra não, ficou legalzinho hein mano pra curtir o empanamento eu pensei que eu não ia conseguir não, mas ficou bom que agora dá pra botar aí bota um pro lado e nem tira tipo de ligar pro botar reserva fazer o reservatório é, é, é porque dá pra botar a caixa d'água é nem precisa né velho a gente tem água infinita eu ainda não entendi eu ainda não entendi pra que é a caixa d'água humm eu também acho que é tipo é pro lugar onde não tem é mar e que não tem mar aí eu uso a caixa d'água pra pão de chover vai deslogar em cima? humm tá 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 vou deslogar aqui ó vou te passar o link é mais sim mesmo sabe? ah tá tá pra fazer cliente pode fazer uma série deixa eu só fazer um negócio aqui é seu estamos matando os bichos oi? matou o rap matou o seu rap quem? você poca cuidado eu não sei o que tá acontecendo aqui agora agora tá dando de dar tela preta na nesse na minha tela aqui meu rapto já leva o 100 eu não sei o que tá acontecendo aqui agora porque eu tinha saindo eu tinha saindo mas na nossa base não velho porque a planta aqui tá ali quem botar a cara aqui vai morrer então mas isso que é bom é que eu tava combinando com o Gui porque eu não botei esse no telhado eu acho que até ia ficar legal não mas deixa eu ver se a do telhado já tá normal opa a do telhado cresceu e já tá ó pronto pra matar cê tá botando com o que alcance cê tá botando com o que alcance tá deixando que alcance tem como colocar esse alcance? tem como colocar esse alcance? como mano? eu não sabia não não sei lá dentro das opções como assim? deixa eu somzinho aqui tem shag, title, light, place tem que apertar é apertar não é pra abrir um um as opções aí lá tem um monte shag, reg, tor, rig, não sei o que shang, hang, hang não é... é range range então nesse caso seria o... não, tem não porque tipo agora mudou eu vou ter que aqui mano, tremeu aqui tremei porque tipo aqui tem pra atacar shag tem online play e tem shag todo mundo mano, bota a distância pra longe longe mesmo pra ninguém voar por cima da nossa base não então pera aí deixa eu dar mais baseada no meu... em mim aqui sim ah, você mandou uma mensagem falando que o Guilherme não entra mais? ah, eu tava perguntando pra você eu tinha te perguntado se o Guilherme não tava mais entrando tá, tá sim há tempão, há tempo que eu não vejo ele entrando aqui aí depois que eu... depois que eu entrei aqui que eu fui ver que ele... que ele... que ele entrou com... ah, eu perguntei que podia ter viajado alguma coisa assim alguma coisa assim você saiu pra fora? eu tô aqui no... eu tô aqui no... eu tô aqui no... quanto que eu tô de excesso de peso aqui eu mudei meu inventário pro F ué tipo, de vez de ser no I eu botei no F se eu botar o dedo até no I o F já fica do lado da minha mão ah, meu inventário sempre foi... ah, tá o que seu é no I, não é? é, meu é no I então, meu é no F o F você acessa aí você tem que... acessa o seu inventário e o inventário dos animais você botou em qual? não, eu botei no G aí fica do lado tipo, eu aperto o F meu e o G dos bichos entendi que é um junto com o outro sabe? hum, esse cara tá enchendo o saco pra entrar quem é? uns moleques uns amigos aí eu até... eu até era ficaria aqui no ar mas já tá de noite, tá? então não vai dar nem pra dar do mal mas não pode chegar a qualquer hora tá falando? é só fazer pra ver não é? é só fazer pra ver sim, dá uma olhadinha eu vou até a distância das plantas já sei... não, eu vou até a distância das plantas mas eu vou até a distância das plantas não é? não é? não é? não é? tem que deixar segurado Aí tem, aí, no meu caso, tá aparecendo aqui, é a direita aqui, é, Change Range to High. Sim, sim. Mas aí é pra ir mais longe? Aí vai mais longe. E esse negócio de players? Não tem um negócio de players aí embaixo? Ah, peraí, é porque aqui tá dizendo o que você quer que mene. No caso... Botou só, só com o jogador. Então, botar o target, qualquer um que passar perto dele, ele vai atacar. Sim, sim, sim. Pode ser animal selvagem, pode ser o que for. Entendeu? Aí se botar, aí depois tem, é... Né, pra jogadores ou criaturas domadas, ou somente criaturas domadas. Então, quer dizer, vamos botar aqui que passa aqui em cima aqui um piteiro selvagem, ele não vai atacar. Mas se passar um piteiro domado, ele vai atacar. Mas e se com selvagem? Seu... aí... Tipo, que eu quero pra selvagem domado e... E play, e como? Você quer todo mundo. Sim. É só botar pra todos. Vou testar com o Dodô. Vou colocar o Dodô aqui. Deixa eu ver se eu preciso jogar ali em cima. O Dodô tá meio estranho. Deixa eu ver agora o físico. Ah, entendi. Deixar no RIG, isso aqui. A gente deixou no médio. Deixar isso aqui no RIG, a distância, o dano, sabe? A gente tá botando o LOD. Cheio do play. Você botou aqui contra todos. Sabe, cheio, 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 rio? Aham. Então. Então, aqui no caso é pra todos os play. No caso é pra todo mundo. Alcança, você alcança o que ficou no médio. Bota aí logo no... É, bota aí no RIG aqui. No RIG, no mais alto é melhor. Tá, tá. Bota aqui. Vou arrumar aqui os outros ali também. A gente tem que deixar assim, filho, pra ficar seguro. Se não, não adianta de nada. Não. Naquela vez que eu tava aqui, que você tava no hospital, tava só eu e o... O Guilherme aqui jogando. O pessoal da Headshot falou que a gente botou coisa aqui. Eles tinham falado que aqui na frente aqui era pra deixar só no... Não, mano, pra dar uma atenção, e aí? Só não passei do lado a base dele ali no levetiro? Então, é, não, mas é aí que ele tinha que deixar pra gente deixar no mínimo pra eles passarem. Não tem nada de não. Ah, eu tô bem achando isso, bem difícil. Agora deixa eu colocar um, um pouquinho daquele aqui, vamos ver como é que funciona. Olha lá, pega lá. Deixa eu ver se eu acho muito. Se não for um pouquinho, vem rápido mesmo, sei lá. Um pouquinho aqui de bicho mesmo, eu não vou botar. Um pastis, será que eu boto? Bota, vamos testar com o Pachi, vamos testar com ele, então. O Pachi é muito feio, velho. Sem dúvida você acha esse bicho feio? Ah, ele é esquisito. O maluco dele sai pra dar um mal a geral. Entra, entra na voz. Deixa eu falar um cara aqui de... Tá precisando de... Deixa eu ver como é que funciona aqui. É porque eu tô sem o... Caraca, não gostei. As plancas não deixaram nem o bicho se mexer. Não, mas tá certo. Tá bom. Ele botou o pé. Não, eu quero... Eu quero que você vê, só dá uma olhada. Volta logo pra baixo, tô a buscar mais um. Dessa vez vai ser um suçurinho. Vai ser um suçurinho. Mano, se não for porquinho, vai ser um suçurinho rápido. Ah, o filho não sabia que eu tinha visto. Volta pra baixo, volta pra baixo. Tô voltando. Mano, bora deixar pra cima amanhã, porque a gente já dá uma mamute nessa. Mamute 20. Você vai entrar amanhã? Devo entrar amanhã. Não, é porque eu quero fazer um... Eu quero deixar fazendo um... Um... Sobe, sobe. Os lingotes de... De metal. Nossa, meu velho. Lingotes. É. Mas tipo, você teria que entrar só porque eu também tô cedo. Não sei, eu te mando uma mensagem. Quando eu te mandar, você vai ter que entrar aqui. Tem que entrar aqui. Então, bora você ir agora e ver lá o que que o Antônio é de lá. Que tipo, como eu gostaria de fazer uma série. Aí eu quero que você peça agora os cabelos. Depois que você não gostar, a gente volta no morro aqui na hora. Aí a gente vê o porquinho, a gente guarda os bichos e entra, hein. Tem que ver se não afaga, né, papo? Então, vai lá. Então, vai lá. Nossa. É engraçado esse caindo. Não, ele tá caindo aí. Não, dá nem tempo de correr. Porque parece que... Credo, velho. Olha onde caiu. Aham. Então, bora sair aqui. Isso já tá protegido, né? Cheguei aqui. Nossa. Vou de novo aqui. Amém. Elas, velho! Ví, velho, ég, velho, velho! Fú, velho, 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 velho. Eri, velho, 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 velho. Amém. Há erum við tífar? En ég velho. Ou, velho, velho. Elas, velho, velho! Alguinn, velho, velho. Aðeim er aflið? Þaðað er aðeim. Pláns. Það erum við það bánaaf. Daí é meu amigo Ronaldo Ronaldo Oi? Daí é meu amigo Você tá me cansado? Bora jogar... Trinity? Não, isso que eu tava querendo falar Que meu amigo é que ele é de Youtube Eu sou... Passaria com ele E... Eu tô chamando ele pra... Dar uma visitada Que? Meu amigo é de Youtube E eu tô chamando ele Pra ver como é que é o Antaned Porque se ele gostar Ele vai gravar Entendeu? Tá vendo? Então é isso daí Vou ficando por aqui com mais um vídeo Valeu!